O que é a saúde pública global? Eu vou começar um pouquinho depois, imediatamente, após a guerra mundial, para falar do fenômeno da globalização e as relações disso com a saúde. Enquanto o Richard enfatizou muito a questão da saúde pública, eu vou estar falando muito da economia, não que eu não sou economista, mas da história da economia enquanto disciplina, quer dizer, como é que isso acaba se refletindo do ponto de vista das relações internacionais. E aqui, quer dizer, qual é o contexto que a gente está falando? Aqui eu estou usando o fim do século XX de uma forma bastante liberal, quer dizer, eu estou pensando pós-guerra até as últimas décadas, mas aí principalmente no que nos interessa é esse período da década de 60, no final da segunda metade do século, onde a gente tem a descolonização, quer dizer, as últimas colônias vão se tornando independentes, você ainda tinha a colônia africana, a milícia da década de 60, ao longo do prazo do período, todas elas vão acabando, a última é Angola, pode você ver que são independentes em 75, se não me engano. Você vê que isso ainda era, do ponto de vista da história, uma coisa relativamente recente. E dentro do contexto da Guerra Fria, que se desenha após o final da Segunda Guerra Mundial, um mundo bipolar, um lado tendo os Estados Unidos à frente, o outro tendo a União Soviética, e com essa divisão entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Já está do primeiro mundo e do terceiro mundo, todo mundo estava de acordo. O que era o primeiro mundo era uma questão de debate, e ninguém sabe onde estava o segundo mundo, que estão procurando até hoje. E dentro desse contexto, vai surgir, voltando um pouquinho antes, você depois do final da Segunda Guerra, você tem um ciclo virtuoso da economia mundial, que foi alimentar, por exemplo, que você, depois da guerra, você tem uma necessidade de reconstrução, principalmente na Europa, que não recomeça de imediato. Você tem uma máquina industrial que tinha sido voltada para a produção de material bérico, que muito rapidamente é readaptada para a produção de bens de consumo. Então, a aviação vai sofrer um mundo muito grande, a indústria automobilística vai se beneficiar imensamente disso. E no caso da Europa, a gente vai ter uma coisa chamada Plano Marshall, mas que ele não é imediatamente logo depois. A guerra acaba em 1945, o Plano Marshall é só de 1947 em diante. Por quê? Porque no primeiro momento a estratégia foi de deixar as coisas acontecerem por si só, a dança da Europa, ela que se vive. Ela tinha sido bastante destruída. Só que aí começam a crescer os partidos de esquerda, sobretudo o Partido Comunista, na França e na Itália, emergem da Segunda Guerra Mundial com muita força, com possibilidades concretas de chegarem ao poder. E dentro dessa divisão geopolítica que tinha sido feita, se tenta por todos os meios impedir isso. Muito mais tarde, a gente vai ter acesso a uma série de documentos secretos mostrando como, por exemplo, os Estados Unidos operou descaradamente dentro da Itália para impedir, a toda custa, que o Partido Comunista italiano chegasse ao poder. E um pouco o aprendizado das lições do passado. A Segunda Guerra Mundial, em parte, é consequência direta da primeira. Enfim, vocês devem lembrar, a coisa dos acordos de Versailles, as causas absolutamente humilhantes e economicamente impossíveis de serem atendidas, que foram impostas na Alemanha, mais a crise econômica global, criaram uma situação insustentável. Quer dizer, e a partir desse causo de cultura, surgiu, cresceu o fascismo em vários países. Começa na Itália, na verdade. O Hitler, num certo sentido, ele, no primeiro momento, discípulo de Mussolini. E a recuperação econômica é feita a partir do militarismo. Isso acontece também no Japão. Então, tendo aprendido um pouco com esses erros, em 1947 é criada uma agência, e a gente vai ver isso depois, para ajudar a recuperação econômica na Europa. Isso representa um investimento público, na verdade, internacional gigantesco, que gera um monte de emprego, e isso permitiu que a economia se expandisse durante o período considerável até a década de 70. E é nesse período que um economista americano vai fazer um estudo mostrando que, com o crescimento econômico, a desigualdade tendia a cair. Só que aí o Piketty, mais tarde, vai mostrar que esse período foi uma exceção na história, que quando você olha para a longa duração, é o que acontece exatamente ao contrário. Quer dizer, que se você não tiver uma série de mecanismos que estavam no lugar no pós-guerra imediata, então o que você tinha? Você tinha uma taxação bastante progressiva, inclusive nos Estados Unidos, o Bracken, a faixa mais alta de imposto nos Estados Unidos, chegava a 90% do período a exceção. Isso vai sendo desmontado progressivamente. Só que você tem... Bom, aí, fast forward para o futuro, você começa a ter um esgotamento desse modelo já no final da década de 70, você tem a crise do petróleo, que foi desencadeado por uma questão geopolítica do Oriente Médio, mas que os países na organização produtora de petróleo começam a usar o petróleo como arma e conseguem um aumento brutal no preço do barril. São inundados de dólares, esses dólares estão circulando no mundo, que fazem com que as taxas internacionais de empréstimos são muito baratas. Então, todo mundo se endivida. E, particularmente, no caso da América Latina, no caso da África, desses países que estavam emergindo no colonialismo, e no nosso caso, debaixo de ditadura, são feitos vários empréstimos para coisas de desfecho algo duvidoso. Na medida que essa fonte começa a secar e que você tem a economia global entrando num processo de recessão, que o marco maior vai ser em 82, quando o México entra em moratória, essas taxas sobem. A taxa desses empréstimos foram contratados é uma taxa de juros variável. Não é que a gente fala agora se eu vou contratar um empréstimo para comprar uma casa própria. Então, o juro é alto, mas ele é previsível e você sabe quanto é que ele é. No caso, o juro no momento do contrato foi muito baixo, mas ele subiu depois e subiu muito. A dívida externa desse país se tornou literalmente impagável. E isso leva à necessidade de formulação de uma série de acordos que vão levar aos chamados programas de ajuste estrutural, patrocinados principalmente pelo Fundo Monetário Internacional, em parte pelo Banco Mundial, que eles vão organizar operações de resgate desses países. Quer dizer, esse país tem uma conta que não fecha. Eles têm uma dívida que é maior do que a possibilidade de geração de recursos que esses países têm. Então, vai ser organizado um aporte internacional de recursos para esses países desde que eles ocupam determinadas condições. Então, vem todo aquele pacote de privatizações e uma série de coisas que a gente vai vendo que agravam ainda mais a situação. Quer dizer, esses países todos vão passar, ao longo de toda essa década de 80 e praticamente até o final do século XX, a países exportadores líquidos de capital. Quer dizer, os países centrais resolvem o problema das suas economias às custas de extração de capital dos países periféricos com essa dívida que está sempre crescendo. Isso leva a uma situação de instabilidade política. A gente vê o vento que varreu o continente. Na década de 80, as ditaduras militares aqui foram caindo uma após a outra. Em alguns casos acelerados por eventos externos, no caso da Argentina, o fracasso das falcas humanvinas, como que contribuiu para a celebração da queda do regime. Mas, certamente, o fator econômico teve um peso muito grande no sentido que desde legitimou, perante a classe média, esses regimes militares. Isso aconteceu quase todo com o Sul. Quer dizer, o Chile demorou um pouco mais, o Chile acabou terminando. E aí, vendo isso, o próprio Banco Mundial passa a propor que eles vão chamar de políticas compensatórias. Reconhecendo o caráter eminentemente recessivo das propostas de ajuste econômico, eles propõem a adoção de determinadas políticas focalizadas em determinados setores como uma forma de mitigar, em algum grau, o efeito da recessão. Quer dizer, entre esses setores vai estar o setor saúde. Paralelamente a isso, está acontecendo um certo golpe de Estado, se a gente pode dizer assim, do ponto de vista do Estado de frente acadêmico e econômico. Um sujeito chamado Milton Friedman, vocês já devem ter ouvido falar, forma toda uma geração de economistas a partir da escola da Universidade de Chicago, e eles começam a ocupar postos-chave em vários lugares do mundo. Quando acontece o golpe do Chile em 73, ele vai ser o grande laboratório de implantação das políticas que mais tarde vão ser chamadas de neoliberais. Então, a privatização da Seguridade Social privatiza tudo o que puder, menos, no caso deles, o cobre. A indústria do cobre continua sob controle dos militares, não é nem do Estado. Como era de se prever, essas políticas têm um alcance limitado e elas não transformam estruturalmente a situação grave em que esses países todos estavam colocados. vão ter um crescimento pífio, e isso tem uma série de consequências do ponto de vista não só econômico, mas social, político e também para a saúde. E você vai assistir ao processo de globalização que vai ser capitaneado, fundamentalmente pelos Estados Unidos e pela Bretanha, quer dizer, Reino Unido. Margaret Thatcher e Ronald Reagan, são os dois nomes desse momento, que vão levar a cabo uma desregulamentação do mercado financeiro nos seus países e forçar isso para o resto do mundo inteiro. Isso significa que você passa a ter a possibilidade de flutuação, capital migra de um lado para o outro muito rapidamente. O Fiori tinha uma estimativa de que um terço dos recursos que geravam no mundo era um capital financeiro, um hot money que não está preso a nada. Isso é fácil da gente entender. Se eu tenho dinheiro, eu não consigo acumular, e eu resolvo começar uma fábrica de qualquer coisa. Aí eu acho que essa fábrica não está dando lucro, eu vou fechar a fábrica, eu vou pegar esse meu dinheiro e me investir em outra coisa. Eu não faço isso assim. Eu tenho que demitir as pessoas, tem um custo, eu tenho que vender os meus ativos, eu tenho que vender com máquina, eu tenho que vender para recuperar o dinheiro. O dinheiro que está na Bolsa, literalmente, eu aperto o botão, ela está na Bolsa de Tóquio, ele sai todo para a Bolsa de Xangai, ele sai todo para a Bolsa de Janeiro, que passa a ser um fator inerente de desestabilização. Então, para alguns, a interpretação que foi feita é que esse processo levou ao enfraquecimento dos Estados nacionais, o que faz um certo sentido dentro dessa lógica que a gente estava discutindo antes. Por exemplo, um país africano, atolado até o pescoço em dívida, alguém que chega e diz assim, tem dinheiro para você fazer isso, desde que você faça aquilo, a possibilidade de autonomia no estabelecimento de políticas públicas fica restringida. Mas, ao mesmo tempo, para poder dar garantia ao capital financeiro de que ele vai ter a remuneração naquele país, tem que ser um Estado muito forte. Então, é um bíblico, né? Quer dizer assim, você tem, na verdade, um fortalecimento do Estado para a área econômica, financeira, para a garantia da classe rentista, e um enfraquecimento do Estado na sua função social, e na sua autonomia de propor políticas públicas. E, em cima disso, você tem em 89 o fim do chamado socialismo real, que durante muito tempo funcionou como uma espécie de barreira simbólica, ou pelo menos retórica, né? Vamos dizer assim, para a discussão sobre tudo na Europa, né? Há vários analistas que acham que o welfare state na Europa ocidental deve muito ao fato de existir o mundo do outro lado da cortina de ferro, né? Quer dizer, a mitigação dos efeitos do capitalismo deve a uma forma de evitar que isso aconteça do lado de cá da Europa o que aconteceu do lado de lá, né? Na medida que o perigo vermelho se esvai, você começa, não é à toa, não é coincidência, você começa um processo progressivo de desmonte do Estado de bem do Estado social, mesmo nos países centrais, né? Você vai tendo enfraquecimento de sindicato e o que você vai observar é isso. Com relação à remoção de uma série de direitos da palestra, o que é mais triste é que isso vai continuar sendo implementado mesmo por governos supostamente de esquerda, como foi o caso de Mitterrand na França, né? Durante 14 anos, presidente, adotou uma série de políticas de corte neoliberal e o Tony Blair, veja se o sede a... a Margaret Thatcher, o Tony Blair assume e o Tony Blair também assume, o que leva ao outro problema que é o esvaziamento político da própria esquerda, né? Quer dizer, a população começa cada vez mais a perder a confiança nos partidos de esquerda que no poder estão fazendo uma política econômica não muito diferente daqueles a que eles se opunham, né? E aí isso dá margem a que você tome uma série de medidas porque eu me lembro de um sujeito falando, né? da diferença do discurso de um líder corporativo em algum lugar na Europa que antes falava da responsabilidade social da empresa aí numa discussão o sujeito está falando dos planos de demitir não sei quantos funcionários aí alguém levanta, né? Aí é responsabilidade social. a única responsabilidade que eu tenho é com os meus acionistas você não tem mais nem necessidade de fazer de conta de disfarçar, né? quer dizer, assim à medida que acabou vem essa fantasia do mundo unipolar, né? e aí, né? já falaram ainda há pouco do Milton Friedman o que que ele vai fazer? ele fala você tem várias correntes dentro da economia, né? a economia apesar de se apresentar com uma aspas sem ser exata e ter até um prêmio Nobel para a economia ela está longe disso, né? quer dizer, você tem de fato um desenvolvimento muito grande de uma série de empresas econômicas que fizeram um investimento pesado na matematização você tem dentro da microeconomia uma série de modelos extremamente sofisticados, etc, etc só que isso é uma parte da história, né? quer dizer, ela é muito mais próxima das ciências sociais do que os próprios economistas gostariam de admitir às vezes e a falta de conhecimento sobre isso às vezes é um problema mas o que que vai acontecer? a partir do momento dessa predominância desse grupo esse grupo vai adotar a chamada teoria neoclássica o que que é a teoria neoclássica? de forma muito resumida, simplificada se algum colega meu economista que eu falo disso vai querer comer meu filho é a retomada daquela ideia do liberalismo clássico lá lá no smith da mão invisível que controla tudo, né? com essa ferramental matemática extremamente sofisticada o que que isso vai produzir? isso produz uma aura de cientificidade, né? por conta da matematização e uma impenetrabilidade desse discurso que vai acabar adotando uma posição de dominância não apenas do ponto de vista do poder político mas inclusive é uma hegemonia no sentido internacional intelectual as pessoas assumem que economia é sinônimo de economia do modelo neopássico e dentro desse modelo começam a surgir algumas formas o chamado neoliberalismo que vai ser codificado, né? numa série de princípios numa reunião na década de 90 que aconteceu em Washington e que por conta disso se chama de consenso de Washington que inclui uma série de itens, né? então disciplina fiscal que é o que vai dar margem a esses discursos todos de autoridade, perdão de austeridade, né? que vários prêmios Nobel a economia hoje em dia estão falando que é o austeritarismo, né? quer dizer que é um misturo dos dois que tem mostrado que no momento de recessão você investir nessa disciplina fiscal você aprofunda a recessão e faz com que ela demore muito mais tempo né? o que quer dizer isso? essa ideia de que eu tenho que manter as contas do Estado o que está por trás da ideia, por exemplo de você ter uma meta para... como é que é o nome daquele negócio que é? me fugiu agora que eu tenho que ter uma receita tributária líquida preservada enfim que eu faço parte das metas das metas fiscais você tem uma meta de inflação e tem outra meta lá que eu esqueci o nome aqui dali é se bem dizer o seguinte eu mando as falas todos os contratos eu tenho que preservar o pagamento de juros né? é... eu posso cortar direito trabalhista eu posso botar pessoas na rua isso não importa o que importa é que eu tenho que garantir superáveis primários eu tenho que garantir o superáveis primário porque isso vai garantir o pagamento de juros tem a ver com isso, né? lei de responsabilidade fiscal uma série de coisas não que isso não seja importante não que você vai sair gastando que nem louco quer dizer, mas essa fetichização desse negócio ela traduz essa economia basicamente ela fala da disputa é uma disputa de recursos escassos de como é que você melhorar a loja isso é uma disputa de poder como toda disputa de poder quem tem mais poder vai levar a faixa maior do bolo não só vai levar a faixa maior do bolo como vai ter um poder de convencimento de que aquela é a forma correta de fazer as coisas nesse período a gente assiste esse processo não só da tomada da economia por esse viés do neoclássico como também da substituição da discussão política pela discussão econômica você não discute mais quais são os objetivos de uma sociedade o que significa o bem-estar social fica tudo centrado em cima da discussão desses indicadores macroeconômicos então assim está resolvido como gerir a sociedade da melhor forma possível está definida é a ciência econômica que vai dar a resposta então tem uma visão tecnocrática então é bastante contato daqui a pouco segunda coisa redução dos gastos públicos então essa ideia de encolher o estado que vai ter formas dramáticas tem um dos ideólogos da direita americana e fala que o desejo dele é encolher o governo o suficiente até o momento que ele passa afogado dentro de uma banheira literalmente você diz isso que veja bem quando começa a discussão do estado mínimo porque eu nunca vi fita métrica para medir o tamanho do estado quer dizer esse negócio vai depender do que você considera que é relevante para você qual é a função do estado para que ele serve aí a partir daí que eu vou definir quanto é que gasta e quanto que eu vou ter que arrecadar para fazer frente a esse gasto se eu inverto a equação se eu começo a dizer eu tenho que dar isenção de imposto para todo mundo o que está acontecendo nos Estados Unidos sistematicamente dentro do governo Reagan é o que eles chamam de trickle down economics o futuro economics que não funciona é a ideia de que se eu reduzo as margens de imposto dos mais ricos eles vão gastar mais e portanto isso vai movimentar a economia e gerar mais imposto isso está arco e provado que não é o caso nunca aconteceu em lugar nenhum não funciona dessa forma ao contrário porque o que acontece é exatamente o posto disso quem é pobre gasta a maior parte da sua renda querendo ou não com consumo o pobre não tem condição de formar poupança quem vive na limite da sobrevivência o dinheiro entrou e saiu se eu dou um dinheiro a mais para esse sujeito ele vai gastar mais portanto ele vai alimentar a economia o sujeito que já tem 3 Ferraris ele vai comprar a 4ª Ferraria e não vai comprar a 5ª o resto vai entrar em algum lugar para ficar gerando renda em cima daquilo e vai dar mais poder ainda para pressionar quer dizer outra característica importante desse tempo é que a gente teve uma disjunção esqueci de falar disso entre o capitalismo econômico e financeiro que até a meada década de 70 você tinha uma aliança hoje em dia existe uma certa contradição quer dizer assim porque o capitalismo financeiro ele gera dinheiro a partir do nada essa coisa do juros eu te empresto de dinheiro agora né e você quando me devolver você vai me pagar mais e eu digo quanto a mais você vai me pagar é uma máquina de fazer dinheiro fantástico né enquanto eu tenho o poder de forçar você a me pagar e aí que entra aquela estrada do estado e se eu forço para proteger esse negócio então o que está acontecendo você tem uma concentração brutal de dinheiro de um lado e onde você tem essa concentração de recurso financeiro e de poder vai pressionar para que a situação não se autere então o que significa pressionar para que a taxa de juros esteja sempre lá no alto no caso brasileiro por exemplo tá e aí se eu reduzo a arrecadação necessariamente eu tenho menos dinheiro para gastar né mas eu estou invertendo a lógica eu não estou definindo o que eu quero fazer para fazer a conta de conta de dinheiro preciso eu estou a priori dizendo que eu tenho que cortar e aí eu que me vire e aí evidentemente eu vou ter que cortar serviço reforma tributária normalmente no sentido de reduzir impostos não que reforma tributária não seja importante a estrutura de arrecadação do Brasil é extremamente injusta ela é ela taxa muito consumo o que significa que quem é pobre paga mais imposto mesmo que você tenha isenção do imposto de renda você está pagando ICMS essas coisas então assim proporcionalmente ao que arrecada o segmento mais pobre da população paga muito mais imposto e os ricos não pagam nada quase nada você não tem taxação sobre dividendos o Brasil e a Estônia são os dois países do mundo que não taxam dividendos eu acho que isso quer dizer alguma coisa não precisa entender a interpretação trabalhar com juros de mercado o que quer dizer isso? deixar que os juros flutuam os juros não são arbitrários então vai subir ou descer de acordo com o tal do mercado o que significa estar sujeito a uma série de manipulações a gente vai ver se daqui a pouco no que que dá câmbio de mercado da mesma forma quer dizer eu tinha o controle cabial então eu dizia a minha moeda vale tanto agora eu tenho que deixar ela flutuar de acordo com o mercado então alguém assassina alguém no oriente médio o dólar sobe alguém vem com um barco que vai acontecer uma coisa e o dólar sobe e você fica a margem dessas flutuações né embora haja uma margem de manipulação durante um bom período o dólar teve super valorizado no Brasil isso foi muito ruim porque serviu como controle da inflação até certo ponto mas acabou com a indústria brasileira porque com o real muito valorizado em relação ao dólar exportar fica difícil e importar fica fácil então isso é prejudicial para a balança comercial e é interessante você ver o noticério econômico porque todo mundo reclamava que o dólar está muito alto o dólar está muito baixo o dólar está muito baixo o dólar está muito alto o dólar está muito alto o noticério econômico é meio meio comédia involuntária abertura comercial eu vou voltar isso daqui a pouco né essa ideia de que você não pode ter barreira nenhuma que você tem que abrir completamente as suas fronteiras para o comércio internacional o que tem problemas sérios para determinados setores da indústria particularmente porque assim é interessante eu sempre lembro daquela fala do Lobo e do Cordeiro né os argumentos dos países desenvolvidos são só os argumentos do Lobo porque eles foram protecionistas até o momento que eles tinham força suficiente para não precisar mais do protecionismo mas ninguém mais pode fazer isso investimento de estrangeiros direto com eliminação de restrições né que nessa coisa você tem que ter uma abertura total para a entrada de capital dos países privatização das estatais a preço de banana em alguns casos desde a regulamentação a fechamento de direitos econômicas e trabalhistas né então assim o estado recua do seu papel de regulador de uma série de coisas no caso da legislação trabalhista isso inevitavelmente significa retirar direitos de trabalhador a chamada aspas flexibilização é reduda nisso tem um livro fantástico do autor chamado Richard Serra que se chama A Corrosão do Caráter é embora ele não fale diretamente disso esse é o pano de fundo que ele está falando direito à propriedade intelectual isso é uma mudança importante né quer dizer você começa a ter uma pressão para que todos os países adotem uma legislação e formem sua propriedade intelectual por que que isso interessa? porque os países centrais passaram por o que alguns já chamam a quarta revolução industrial né quer dizer os Estados Unidos não fabrica iPhone né não fabrica nenhum iPhone são todos na China o que que os Estados Unidos faz? ele faz o design né do produto ele desenvolve o software e isso vai ser produzido fabricado materialmente a sujeira a poluição a exploração do trabalhador lá para outro lugar isso desemprega o trabalhador não qualificado nos Estados Unidos mas ele ganha dinheiro em cima do que? do royalties ele ganha dinheiro em cima dessa propriedade intelectual então o interesse em reforçar isso para praticamente tudo e particularmente com relação também a outra coisa que é uma indústria muito forte nos Estados Unidos que é do audiovisual que chega a extremos de loucura né quer dizer assim de nem ficar mudando a legislação tentando proteger por exemplo obras intelectuais né é filme livro elas tem o limite máximo de proteção que se não me engano é 60 anos uma coisa assim periodicamente os Estados Unidos tem alterado essa legislação para aumentar o tempo para evitar que a a Disney perca os direitos de exclusividade em relação à figura do Mickey que foi criada no início do século 20 por exemplo né bom isso é de 1989 eu falei da terra da lei é final da década de 80 né mas isso é uma codificação de alguma coisa de coisas que já estavam acontecendo né esse conjunto de princípios é vamos assim é um destilado do ideário neoliberal e aí o que que vai caracterizar isso que a gente está chamando de globalização o que que mudou nessa história né quer dizer a gente tem que prestar atenção é que alguns outros chamam atenção mercado global principalmente para nós aqui do ex-colônias o Brasil já nasceu integrado no mercado global mercado global infelizmente de escravo de cana-de-açúcar mais tarde de café é comércio global houve desde sempre né na atividade clássica você já tinha uma rota da seda que vinha desde lá da china até até o resto da terra a extremidade ocidental da europa também não é isso a questão é que você tem uma aceleração desses processos né que se dando uma escala muito maior com uma intensidade muito maior você tem uma integração de um sistema global muito maior do que você tinha a 100 anos atrás e com um papel muito importante das telecomunicações né e da viagem da possibilidade de deslocamento né a aviação intercontinental da guerra mundial ela só começa para valer depois da segunda guerra mundial ela só vai ganhar impulso com o desenvolvimento do motor a jato então é uma coisa certa literalmente da década de 60 pra cá e ela vai se tornando progressivamente mais barata embora ainda seja uma coisa cara ela se torna ao alcance de uma classe média muito recentemente muito recentemente você tem essa intensificação no número de voos isso também de novo vai ter uma série de aplicações enquanto investimento de saúde né as viagens internacionais tiveram um papel fundamental por exemplo na disseminação do HIV pelo mundo você tem uma intensificação do comércio de bens e serviços quer dizer cada vez mais as trocas internacionais são importantes mas sempre de uma forma muito desigual como eu estava chamando a atenção o brasil exporta a martéria-prima e importa produto acabado a gente exporta principalmente commodities né grãos suco de laranja aço e a gente importa carro a gente importa computador a gente importa uma série de outras coisas então isso em si já deram você vende produtos de baixo baixo valor agregado e compra produtos de alto valor agregado isso em si já entrou no desequilíbrio do balanço comercial você tem essa intensificação da informação isso também não é exatamente novo né documentos que foram desclassificados é declassificados é desclassificados eles foram declassificados recentemente deixando ser secreto nos Estados Unidos mostram as coisas do arco da velha de operações que a CIA fazia na Europa nesse período que eu estava falando né no sentido de fazer propaganda ideológica contra o comunismo então entre outras coisas eles patrocinaram mostras de artistas é plástico e moderno inclusive o Jackson Pollock que provavelmente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo mas era para se contrapor né a arte oficial do bloco soviético do realismo é tinha um nome esqueci né mas achei aquela aquela coisa do realismo operário sei lá o nome que eles davam então mostra assim arte no ocidente tem liberdade então eles patrocinavam por exemplo exposições mas aí você tem toda a coisa da máquina de produção de filmes e seriados americanos que domina o mundo inteiro você vai para qualquer lugar no mundo você clica na televisão você vai ver um seriado americano dublado ou não filmes americanos passam no mundo inteiro eles não estão só passando entretenimento eles estão passando uma ideologia né você tem uma intensificação dos fluxos de pessoas mas com restrições como a gente está vendo agora com relação a síria né o refugiado sírio na europa certas pessoas têm toda a facilidade de deslocamento outras não é o capital esse não tem restrição nenhuma as pessoas mais ou menos mais há de qualquer maneira um aumento na viagem e evidentemente você acaba tendo uma circulação maior de patógenas por conta disso quer dizer onde vai a gente vai os micro-organismos que acompanham a gente intensificação dos fluxos financeiros você tem de fato uma globalização do mercado financeiro hoje em dia você tem um mercadão que fica o tempo todo monitorando que funciona praticamente 24 horas por dia porque quando está abrindo Tóquio está fechando Nova York vice-versa então você tem round the clock no globo inteiro você tem coisas sendo ações negociadas etc e isso vai levar ao aumento da desigualdade tanto entre nações como entre intra-nações Manuel Castells é um sociólogo espanhol que tem uma obra extensa e particularmente no final do século 20 ele publicou uma trilogia são três livros que o tipo geral é a sociedade em rede e ele vai chamar atenção num determinado momento desse crescimento da desigualdade da miséria dentro do chamado primeiro mundo que é o que ele vai chamar do quarto mundo então ele vai dizer assim você tem o grau de pobreza extrema mesmo no coração do capitalismo e você não precisa ir muito longe para ver isso só que fica mais escondido você não tem favela como você tem aqui ou você tem housing projects em Nova York por exemplo mas não tem uma ordem é o que lembra da música do Titãe né miséria é miséria em qualquer canto né exatamente isso que ele está falando você tem em função dessa produção de desigualdade isso ele já estava anunciando no ano 2000 mais recentemente saiu o trabalho clássico do que todo mundo fala e quase ninguém leu do Tomar Piquetira que mostra, com dados empíricos, a realidade desse processo. Um dos maiores exemplos que a gente tem é o dos Estados Unidos. E apenas que eu tinha um gráfico, eu esqueci de botar aqui. Mas se você olhar, você tem o crescimento da economia americana, e quando você olha para a massa salarial, ela é praticamente plana. O que significa que todos os ganhos de produtividade que foram conseguidos pelos trabalhadores norte-americanos foram para um por cento, para uma certa mecanismo. Bom, o que isso representa para a área da saúde? Você tem dentro desse quadro de redução de gastos públicos, você tem a redução do gasto no cuidado com a saúde. Tem restrição de financiamento e isso é no mundo inteiro. A gente está assistindo, infelizmente, agora no Reino Unido, ao desmonte do Néstor Nova Associações, que é um vexame. Que foi o que serviu de modelo para todo o Néstor Norte. A nossa meca, enquanto sanitarista, sempre foi o Reino Unido, e agora está esse desastre com quebra. Você tem privatização do serviço de cuidado da saúde, que você começa no mesmo lugar onde você já tinha uma medição socializada. Você começa a repassar uma série de coisas para o setor privado. E aí você passa a ter esse foco, nasce numa dita eficiência, e não na equidade, como critério de sucesso. Então, assim, é o grau de retorno que eu tenho do capital investido que é importante. Não é a equidade no acesso para todo mundo, não é a cobertura da população. Isso está mudando um pouco, está tendo uma grita muito grande, anos mais recentes, com a coisa da cobertura universal, mas isso ainda vale, né? Mas isso não só o terror. Você tem o empobrecimento em algum lugar, tem até o desmantelamento da infraestrutura de saúde pública, né? Eu acho que o caso do Reino Unido da Dramática, a gente infelizmente está assistindo coisas parecidas aqui no Brasil. O SUS é subfinanciado desde a sua origem. E quanto mais esse subfinanciamento se agrava, o pior fica, né? Quer dizer, eu acho que a gente começa a caminhar, porque do meu ponto de vista, é o pior dos mundos, que é essa ideia dos dois sistemas, né? Um sistema privado, para quem tem dinheiro sofisticado, que cobre tudo, ou quase tudo, e um sistema pobre para pobre. Medicina de quinta categoria, com uma população de quinta categoria, que é um pouco o que é a proposta que a gente vai ver daqui a pouco de algumas entidades internacionais. Isso é um problema, o Mário vai falar especificamente disso, imagino eu, se não agora no segundo semestre, que é o Brain Brain, né? Você tem uma mobilidade do pessoal qualificado em saúde, especialmente nos países mais pobres. Você tem migração de recurso humano qualificado. Você imagina o que é para um país africano, uma situação como o Mário escreveu, uma faculdade inteira de enfermagem, incluindo os professores, no dia que formou a primeira turma, e migrou toda ela para a Europa. Acho que foi na Nigéria, né? Você imagina o que é que significa isso? Você tem um país que já não tem recurso nenhum, investe recurso na formação de recurso humano, e esse recurso humano vai trabalhar no outro país, né? Isso é muito forte, particularmente entre as ex-colônias. Por quê? Porque o sistema educacional delas foi moldado à imagem semelhança da metrópole. Então, é muito fácil, num certo sentido, não que seja fácil, mas é mais fácil, para um nigeriano, um urandense, conseguir um estágio no Reino Unido e acabar trabalhando, se fixando lá, para um senegalês conseguir um estágio na França, do que para a gente aqui, por exemplo. A gente era tentar Portugal, um jeitinho em Espanha, mas era mais complicado. Mas há esse processo. Mesmo dentro da América do Norte, essa era uma queixa muito grande que o pessoal do Canadá tinha. A formação médica no Canadá é de muita qualidade, muito mais barata do que os Estados Unidos. Então, o pessoal se formava no Canadá, no Canadá é um sistema socializado, tem limite, porque o médico vai ganhar um sujeito e pôr o guia para os Estados Unidos. Isso diminuiu em anos recente, mas foi também um processo complicado. E você tem essa mobilidade de medicamento e equipamento médicos para os países em desenvolvimento sem proteção da população ou regulação desses produtos. Você pode forçar que imediatamente o medicamento que nem foi liberado ainda no país de origem já seja aceito com a comercialização em um determinado país. Quer dizer, sem maior controle, sem necessariamente ter feito um ensaio clínico naquele país. O que acontece? O ensaio clínico, ele reflete de alguma maneira a população onde você fez o estudo. Quer dizer, se você tem efeitos colaterais que estão ligados a algum padrão genético que não é da população A, ele pode aparecer na população B. O que significa que antes de você começar na população B, que tem um mix ou um genético diferente, você tinha que testar naquela população. Nada me garante que alguma coisa que funcione na Noruega vai funcionar exatamente do mesmo jeito no Senegal. Ou no Japão. ou na Coreia do Sul, sei lá. Você teria que ter novos testes, né, antes de você habilitar a legislação brasileira. Isso vai ser toda uma pressão para que seja aceita a liberação, às vezes nem a liberação, né, quer dizer, aí entra de novo aquilo que eu estava falando. O país que tem menor condição de barganha acaba tendo que aceitar coisas complicadas. E aí, você tem, do ponto de vista da saúde pública, uma coisa muito complicada que é essa reentronização dessa visão médica que está centrada no biológico e no comportamental, né, em detrimento e ter um crescimento da tecnologia médica associada, né, quer dizer, em vez de você pensar em termos como é clássico em toda a história, principalmente da chamada medicina social, né, que você tem que melhorar as condições de vida das pessoas para que elas possam ter uma vida mais saudável, você investe em uma série de práticas curativas que tem sua eficácia, mas tem um custo muito maior, né, e acaba, o maior exemplo disso de novo é os Estados Unidos, o único país industrializado que não tem um sistema de saúde governamental, o gasto, o gasto de saúde dos Estados Unidos está chegando perto de 20% do produto interno do mundo. Isso é uma loucura, assim, nem os Estados Unidos aguentam com isso, né, em qualquer momento eles estão tentando reduzir. Mas, em esse modelo, o gasto tende a crescer exponencialmente. Não tem jeito. bom, e aí, né, não dá para a gente falar de globalização sem falar dos agentes da globalização. Eu vou aproveitar aqui para falar só de dois que são extremamente relevantes, particularmente para discussões na saúde. Um é o Banco Mundial. Você pode me perguntar o que o Banco Mundial tem a ver com essa história. Infelizmente, tudo, né. ele é um ator extremamente, foi um ator extremamente importante e continua sendo, né, com relação a essa questão que ele agiu na coisa dos programas de ação estrutural. O que isso quer dizer? O Banco Mundial, ele próprio, ele não empresta dinheiro ou ele empresta muito pouco. O que ele faz é que, com a sanção do Banco Mundial ou do Fundo Monetário Internacional, um país tem acesso a outros fundos. A banca privada, se você tiver a chancela do Banco Mundial, a banca privada vai emprestar dinheiro para você, se você não tiver, você não consegue. Então, o que a gente chama de Banco Mundial, na verdade, é um conglomerado. São cinco instituições diferentes, com atribuições diferentes. O que interessa para a gente é basicamente o International Bank Corporate Instruction and Development, o BIT, que foi originalmente criado para reconstrução europeia e depois teve a sua função criada. O International Development Association, que é uma espécie de BIT para o país pobre, que trabalha com os juros subsidiados, às vezes, a fundo perdido. Então, eles ajudam a estar na sua grande espécie, mas é para quem está, desculpe o termo, totalmente fodido, não é? O Brasil já saiu dessa categoria muito boa. Infeliz ou infelizmente. Eu não estou fazendo piada, isso está no site deles, que a missão deles é o mundo livre da pobreza. Puxa isso aqui, mais de uma cara. Isso é no site, antigamente. O site é bonitinho. Eu botei isso aí, não precisa se preocupar, não. Só para você ver a confusão que esse negócio é, como toda organização internacional, você tem um organograma extremamente complexo que a gente se pergunta como é que essas coisas funcionam, no final das contas. É óbvio que assim como a FMI, você tem uma influência muito maior dos chamados países desenvolvidos do que dos países em desenvolvimento. A ONU, você tem, tirando o Conselho de Segurança, é um país um voto. O Banco Mundial e a FMI, você tem uma disproporcionalidade, tanto é que, desde que eles foram criados, sempre, o Banco Mundial teve o presidente americano e a FMI teve o presidente americano, sempre, invariavelmente. Isso aqui é para dar um exemplo do pensamento como o Banco Mundial pensa a economia política, quer dizer, o tipo de ação que ele tem. Eu não falei aquilo tudo, se vocês quiserem, depois eu posso dar referência para ele, mas a história é o seguinte, uma determinada província da Índia estabeleceu um contrato com uma empresa internacional para a construção de uma barragem hidrelétrica. E isso perto do final do governo daquela província. Na campanha política que surgiu para a sucessão, essa barragem passou a ser um tema de polêmica, porque falaram que o custo estava alto demais, com suspeita de que teria havido corrupção. O governo da oposição venceu, sustou a operação da barragem, da construção, passaram um tempão renegociando, 10 meses, e com a renegociação, o custo formal da construção caiu de 1,3 milhões por megawatt para 0,9 milhões por megawatt, o que dá uma redução de mais ou menos 30%, que é uma redução considerável. E a empresa passou a ser e me reconhece, quer dizer, o fato da empresa ter passado 10 meses negociando e não desistido do empreendimento mostra que de fato estava supermanalizado. Qual é a conclusão que o Banco Mundial chega? Isso mostra como é que a existência de governos infranacionais com poder de decisão atrapalha os processos de negociação internacional. A conclusão é essa, está escrito aqui embaixo. Olha só, esse caso mostra como a proliferação de entidades subnacionais assertivas, que esse relatório identifica como um das razões políticas principais para a localização, pode complicar os esforços de governos nacionais para fazer compromissos com licitação. A conclusão não é que estavam cobrando muito alto que o processo democrático conseguiu fazer baixar o custo, é que esse negócio de democracia atrapalha para a população. Enfim. Então, ele tem, não sei o que que ele se tem a gata aí, se a gente já se transuncia, se desculpe. Voltando aqui o que eu estava falando, quer dizer, como é que ele consegue convencer a banca a fazer esses empréstimos, porque ele se afirma como autoridade, ele é uma grande autoridade mundial em relação a esse tipo de projeto na área de economia e infraestrutura. Então, ele o tempo todo tem que estar reforçando essa sua autoridade. Já tinha falado, quer dizer, aquela coisa da importância das teorias econômicas no particular da neoclássica. E aí, em 93, para uma série de circunstâncias bastante peculiares, quem quiser ler em detalhes, eu sugiro ver até, esse donato no público, ele vai decidir entrar na arena da saúde com a seguinte lógica, uma população pobre é uma população que tem pouca saúde, e uma população com pouca saúde é uma população que não pode contribuir para o desenvolvimento. Logo, investir na saúde é uma forma também de você investir no desenvolvimento de uma nação. Só que, com detalhes, depois eu vou falar mais disso, depois eu vou voltar, mas enfim, o que vai traduzir essa intervenção do Banco Mundial? Como estava colocado antes, as considerações fundamentais são de eficiência, eficiência na lógica do banco. então, do ponto de vista da saúde, eles vão defender uma coisa que foi chamada em um determinado momento do pacote de cuidados básicos em saúde. Só voltando um pouquinho atrás do tempo, em 1978, você deve saber disso, teve uma conferência internacional sobre atenção primária em saúde, em Amahata, no Cazaquistão, então, ainda parte da União Soviética. O Brasil não mandou representante porque foi no país comunista, se a comunidade não pega, então, não podia mandar, correr o risco. E o resultado disso, tem aqui na biblioteca um relatório extremamente generoso e bem pensado. À época, o presidente da MS é um cidadão chamado Rafa Maler, que era intelectual orgânico do meio da saúde pública, e que propõe a ideia de que uma saúde na atenção primária abrangente, ela teria a condição de resolver a maior parte dos problemas da população e deveria ser a porta de entrada de um sistema de saúde. Ela não prescinde de outras instâncias, mas que ela, o investimento na atenção primária de qualidade, e, sobretudo, abrangente, ela dá, seria a porta de vacuação. Essa conferência foi compatrocinada pela OMS e pelo Unicef. Mal a conferência acabou, o Unicef pegou uma faca e pegou nas costas da OMS e começou a patrocinar uma alternativa a essa ideia da cobertura universal. Ela é universal em dois sentidos. Ela cobre toda a população e ela oferece todos os serviços para essa ideia de que o setor privado é mais eficiente na alocação de recursos. Então, tudo que pode dar lucro, você tem que deixar na mão do setor privado. Aquilo que não dá lucro, aí o setor público pode tomar conta. Então, você vai fazer vacina, você vai fazer uma série de procedimentos relativamente simples porque eles têm custo e efetividade. O resto, você tem que deixar ao sabor do mercado. Do ponto de vista, quando começa a pandemia da AIDS, que a gente vai ter um empréstimo importante aqui no Brasil, o Banco Mundial começa defendendo que não deveria se fazer tratamento. O financiamento do Estado deveria ser único exclusivamente para a prevenção. depois que o Brasil mostrou que fazer tratamento é uma parte importante da prevenção e é para usar a expressão deles, custo efetivo, eles mudaram o discurso. E eles disseram, não deve ser, não falta para o tratamento, a gente paga o tratamento. O Banco Mundial tem a capacidade de adaptação extraordinária, inclusive a adaptação das coisas que eles já disseram. No livro do Castelos, tem um pedaço, um anexo, que ele vai falar especificamente do relatório que foi feito sobre a África. A intervenção do Banco Mundial da África foi, não tem outra palavra para descrever isso, desastrosa. Os caras fazem o relatório mostrando como ela foi desastrosa. Eles conseguem manipular para chegar no final e dizer assim, este é mais um exemplo de sucesso da violência política. Chega a ser risível, digamos assim. Seria cômico se não fosse prático. Então, é essa lógica que preside as propostas de política de saúde que emergem com a chancela do Banco Mundial que são abraçadas por muitos. Então, essa ideia do Cuidado Seletivo de Saúde que é o nome dessa proposta alternativa ela é encampada pelo Banco Mundial dentro dessa proposta. Eu esqueci de falar que o Banco Mundial ele vai surgir no final da Guerra Mundial no fimzinho ela ainda não tinha acabado em 1944 tem uma conferência nos Estados Unidos de uma cidadezinha chamada Bretton Woods. E aí, aprendendo com os erros do passado principalmente a coisa da Crash Mundial existe a proposta de criação de três organismos internacionais que ajudariam a evitar a ideia que eles evitassem crises como a que aconteceu em 1929 que foi estopindo para uma série de tragédias no mundo. Então, você teria uma espécie de banco central para o mundo inteiro uma agência de desenvolvimento para o mundo inteiro e uma agência de regulação do comércio internacional. Então, o FMI foi criado naquele momento Banco Mundial começa com o Banco de Reconstrução e logo depois pelo Banco Mundial. O terceiro só vai ser concretizado muito mais tarde que é a Organização Mundial do Comércio. Durante muito tempo isso foi regido por um acordo internacional de comércio e tarifas pela singleness que a gente foi o GAT de ATT General Agreement on Trades and Tariffs e só muito mais recentemente se virou a Organização Mundial do Comércio. Só em 1º de janeiro de 1995 essa terceira perna de Bretton Woods. O GAT como eu falei começa em 1948 que às vezes faz parte das coisas que foram criadas dentro da Organização Mundial da ONU a OMS também é de 48 é de 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos ele vai coordenar a regulamentação do comércio entre países e participantes o que isso quer dizer? Ele vai dizer o máximo de tarifa que você pode contribuir e ele vai arbitrar quando a disputa é potencial se você disser aquele país está fazendo um preço artificialmente baixo do seu produto para acabar com a minha indústria. e se você consegue provar isso você tem direito a impor algum tipo de punição. O Brasil conseguiu provar que os Estados Unidos estavam sobretachando o suco de laranja brasileiro para preservar o mercado americano e o algodão até hoje eu não sei se saiu alguma coisa disso a OMC autorizou o Brasil a fazer algum tipo de retaliação com os Estados Unidos comercial e aí a retaliação pode ser qualquer coisa pode ser assim então você está sobretachando o suco de laranja eu vou sabertachar o seu computador eu vou sabertachar o seu avião você poderia fazer isso não sei se é feito acho que não na prática deve passar mais complicado tá obrigado pergunta é como eu estava dizendo eu forneço essa estrutura para negociação e formalização de acordos comerciais e resolução de conflitos e uma coisa que é particularmente importante na saúde é essa questão da proteção patentária existe uma coisa chamada o BIPO que é o World International World Intellectual Property Garantization que é de alguma forma ligada a ele que negocia dentro desses acordos todos está também os acordos de patente e nesse particular o Brasil conseguiu uma vitória importante foi o Brasil foi a diplomacia brasileira na rodada de dólar no ano 2000 do BIPO quando estava se fazendo a negociação do novo acordo sobre patente de medicamento foi incluída uma cláusula que permite que você faça o licenciamento compulsório que é regionalmente chamado de quebra de patente no caso de emergência de saúde pública tá o que quer dizer isso vamos supor a Elayne também deixa farmacêutica ela produz um remédio ela que descobriu isso ela tem a patente do processo de produção tá e bota o preço lá em cima aí eu tenho uma epidemia de unha encravada que o remédio dela trata né e aí eu posso dizer assim você vai me vender esse mais barato não vendo, não vendo, não vendo ela fala assim ah é? você não vende? então olha só a Caribe está atualizada a produzir você vai pagar pra ela um royal de baixinho eu não estou tirando a tua propriedade enquanto eu estou dizendo ela tem você vai produzir um royal de baixinho mas você vai produzir mais barato né e aí você vai produzir ela vai produzir ela vai produzir Natália está sendo todo mundo produz aí o preço supostamente cai qual é a limitação que a gente tem pra esse negócio no caso brasileiro a gente usou isso ameaça várias vezes e concretamente fez essa licença muito compulsória no caso do do Brasil quando o deporado era ministro qual é a limitação que a gente tem eu tenho que ter capacidade local de produção senão eu não tenho bala na agulha pra pressionar a indústria eu posso dizer assim não, você está cobrando 10 dólares por pílula eu quero que você baixe o preço por um aí ele fala ok, boa sorte quero ver você conseguir produzir por um dólar no caso do Brasil isso é extremamente problemático porque a nossa indústria foi completamente desnacionalizada quem tiver interesse nisso tem um livro chamado Saúde Sociedade do Brasil na década de 80 tem um capítulo escrito pelo nosso ex-diretor Silvio Mans falando sobre a história da indústria farmacêutica no Brasil assim, muito simplificadamente até meados da década de 60 mais de 75% da indústria farmacêutica brasileira era controle nacional no espaço de tempo de menos de 10 anos inverteu isso hoje em dia acho que não tem nenhuma empresa farmacêutica que tenha controle de capital nacional tá e isso tem uma série de implicações porque veja bem não é só você ter um rótulo quer dizer não é só você botar o carinho o que a gente faz hoje no Brasil é basicamente comprar o sal básico quando a gente consegue fugir desse negócio da China e da Índia em pacota que vende pra você poder fazer desenvolvimento local de medicamentos você tinha que ter todo um setor industrial que se perdeu você tem que ter formação de quadros específicos extremamente sofisticados na área de farmacologia na área de química fina na área de epidemiologia pra fazer testemunha que a gente não tem então esse é um projeto pra múltiplas relações isso é uma coisa assim vai levar 20 a 30 anos pra gente conseguir fazer essa é uma das dificuldades que a gente tem no Brasil que essas coisas tudo que depende de uma duração mais longa você não consegue garantir porque você tem uma estabilidade muito grande muda o governo muda desde o faxineiro isso você precisava ter algum tipo de pactuação nacional pra garantir a continuidade desses políticos essa é uma das áreas onde você tenta fazer parceria público-privada pra que se crie a tecnologia local mas isso é uma coisa que demora então no momento a gente está muito fragilizado o que regula essa coisa de propriedade intelectual é uma coisa chamada TRIP TRIPS tem um S o que que está acontecendo os Estados Unidos tem usado o seu poder de barganha pra pressionar os países eles adotarem pláusulas ainda mais rígidas que o TRIPS que eu chamo de TRIPS Plus e nós fomos um exemplo péssimo disso quando o Fernando Henrique assinou o TRIPS ele assumiu uma coisa que ele não precisava ter feito pela própria norma quer dizer quando você assina uma coisa de patente ele diz o seguinte medicamento que já está sendo vendido no seu país não vai ter cobertura patentária isso é chamado de pipeline e ele aceitou que tivesse tanto é que há pouco tempo o promotor entrou com uma ação na justiça para recuperar o dinheiro que foi gasto esse tempo todo por conta da proteção patentária que não deveria ter existido em primeiro lugar que eram vários medicamentos que já estavam em uso no país que não deveriam ter sido submetidos à proteção patentária que foram tá o que que eles estão fazendo eles estão forçando que o TRIPS é uma coisa multilateral uma organização mundial de comércio é uma organização multilateral eles estão fazendo acordos bilaterais com países mais fracos e tentando comentar a beirada e fazer acordo com a Colômbia fazer acordo com a Costa Rica entendeu fazer acordo com o Uruguai vai tentando contornar e eles estão tentando forçar a Índia eles estão fazendo a coisa assim a gente não toca na turista farmacêutica você continua com a tua legislação interna mas você para de vender tá foda você para de exportar se eles conseguem fazer isso a gente tá ferrado porque a gente vai ficar na mão da China no momento a gente tem dois fornecedores um pouco para ficar do sul mas muito pouco basicamente você vê a importância estratégica que tem a própria segurança nacional e é interessante os Estados Unidos distribuou para ter esse negócio para a rua aí eu não sei se você lembra mas na estrela na estrela dos ataques de 11 de setembro teve um monte de casos de pessoas que receberam cartas contendo antrais transformadas em arma biológica né e aí os Estados Unidos usaram esse negócio para fazer o licenciamento compulsório do símbolo que é um antibiótico que funciona quer dizer o que eles reclamaram na hora que o carro deles apertou eles foram os primeiros a acionar esse medicamento para conseguir comprar um estoque grande de si para um preço parável e aí é outro capítulo importante que a gente falou bastante disso não convide ter muito mas é importante que a gente fale que é a tal da ajuda internacional né quer dizer praticamente isso foi muito intensificado já desde o fim do período colonial quer dizer começa essa ideia de que os países de metrópole tinham uma responsabilidade com as suas ex-colônias de promover ajuda já que eles são países pobres precisariam ter ajuda para sair da pobreza isso é uma forma uma estratégia de certa forma de política internacional praticamente todo o país industrializado tem sua agência de desenvolvimento internacional tem a do Japão tem a do Reino Unido tem da França tem uma europeia que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico a CDE os Estados Unidos tem o ZEIT então são órgãos que vão emprestar ajuda de alguma forma sobretudo econômica às vezes de expertise para o desenvolvimento de algum tipo de política pública só que o que acontece vocês lembram o que aconteceu em 2008 não tem tanto tempo assim a gente teve uma crise que muitos consideram tão catastrófica quanto a de 1929 que está diretamente ligada a essa questão da desregulamentação e está diretamente ligada aos Estados Unidos os Estados Unidos afundou e arrastou a economia mundial junto que basicamente foi causada por a não supervisão do que estava acontecendo no mercado financeiro quase que literalmente ele estava empacotando o titico e vendendo como ouro ele tinha uma série houve em função do boom de crescimento que você estava tendo nos Estados Unidos em determinado momento você começa a formar bolhas essas bolhas são momentos de crescimento de um determinado setor da economia que não tem sustentabilidade a longo prazo e que quando ela colapsa ela pode provocar recessão é interessante que uma das coisas que levou a crise de 1929 foi exatamente essa especulação de desenfreadas ele é uma história do ensinamento aqui no Brasil o Figo e Barbosa ajudou para a pública nessa história foi criado nos Estados Unidos ainda no período do Franklin e do ano do Roosevelt que fez o New Deal que conseguiu tirar os Estados Unidos da recessão uma dupla de senadores propôs uma legislação específica para separar o banco comum do banco de investimento então uma coisa é o pessoal que guarda o teu dinheiro que pode operar algumas coisas financeiras de baixo risco e o sujeito que vai fazer a especulação de capital essa coisa toda trabalhar com ações fundos de ações chamava-se o Glass-Segal Act durante todo o tempo de vigência desse ato não houve nenhuma crise financeira nos Estados Unidos eles foi acabaram com ele no governo Reagan desde que acabaram com ele você tem tido uma crise praticamente a cada dois anos não na dimensão que você teve em 2008 mas houve uma crise do equivalente da cadena de poupança teve a explosão dos blocos que o nome também levou a forma boleta então você teve uma série de boletas essa última foi muito ligada ao mercado imobiliário o que que estava acontecendo lembra que eu falei que a massa salarial dos Estados Unidos está praticamente estagnada há muito tempo o que que estava acontecendo as pessoas estavam para poder suprir o seu consumo estão sendo o tempo todo incentivados a consumir elas faziam hipotecas em cima das suas casas então você já tinha a casa você encontrar o empréstimo usando a casa como garantia era o empréstimo usar um valor muito baixo né a taxa de juros nesse empréstimo é um valor baixo você vai pagar 20 anos pagou uma merda por mês está com o dinheiro na mão para comprar um carro novo sei lá para fazer o que cartão de empréstimo essas coisas estão pagadas isso faz uma coisa chamada fuga para frente porque você pega o empréstimo para pagar novo para pagar o empréstimo antigo e vai levando isso quanto você pode só que tem uma hora que esse negócio para e o que que aconteceu uma das questões que aconteceram no final dessa lei da Ciro é que começaram a inventar uma série de produtos financeiros que são completamente opacos para quem não é do não o cara mistura uma das questões fundos de não sei o que fundos de ação fundos de escambau que um cidadão mortal comum não tem a menor condição de acompanhar e os caras manipularam esse negócio então tinha uma série a coisa era tão fácil que estava mandando empréstimo literalmente para qualquer um e eles sabiam que havia um risco muito grande e não conseguia recuperar aquele empréstimo então eles redividiam aqueles negócios pegavam várias hipotecas uma fração da sua hipoteca da hipoteca dela da hipoteca dela fazia o pacote e vendia aquilo como um fundo de investimento que tinha garantia da empresa tal de que ia ser de alto rendimento e de baixo risco né e isso com publicidade de todas essas agências de risco Buds Sandra Nambus né todas elas estavam dizendo que estava tudo ótimo tudo uma maravilha né até o dia que a casa caiu quase que literalmente né pelo momento que você vê que alguém começa até com dificuldade de pagar o que começa a acontecer várias pessoas do dia para a noite começou a subir a taxa dos juros se viram com uma dívida maior do que o valor da casa e uma porção da gente começa assim meio de sair o que eu não tenho acontecendo pagar então tá fica o banco leva então assim eu vi relatos assim de ruas inteiras aquela coisa o pessoal durante a década de 70 80 depois migrou do centro das cidades para os subúrbios né para ter melhor qualidade de vida espaço maior não sei que hoje em dia está acontecendo um contrato está no processo de recontração por causa das dificuldades de transporte mas isso é outra história de ruas inteiras sem ninguém ou com uma casa só as pessoas com preocupação do que se representa dentro de segurança então aí a rebote disso foi caindo na castelo de cartas você puxa uma vez desabando toda essa estrutura financeira já tinha tido um anúncio disso anterior aí fica quase que no nível da fofoca mas de novo seria como que isso não fosse trágico em 96 foi que um desses fundos de investimento foi criado no estado isso é uma long term o mesmo capital que tinha no seu bote de diretores a fina flor da elite econômica americana todos eram todos pesquisadores das melhores universidades e imprindo dois prêmios nobel de economia que não é que eles são pois bem esse fundo falhou de uma maneira tão espetacular em 98 que precisou de uma intervenção do governo americano no mercado para que não tivesse uma falha sistêmica e dizem as mais línguas porque até então todos os prêmios nobel de economia estavam indo para o pessoal da vertente teoclássica naquele ano foi o prêmio para o Amartya 100 então disse que essa falência nesse fundo foi um dos responsáveis pelo Amartya 100 não sei se é verdade ou não mas isso deixa de ser interessante então assim você já tinha tido vários anúncios que a coisa não estava indo bem as pessoas continuaram funcionando o que é mais grave todos os mecanismos que levaram a 2008 continuam operando então tem muita gente dizendo que vai acontecer de novo que não vai demorar muito e quando acontecer vai ser pior ainda porque quando aconteceu em 2008 a economia mundial estava em uma curva ascendente agora ela está em uma curva descendente se você tiver outra crise daquela coisa vai ser muito mais complicada mas enfim na tua equipe eu chamo a economia de small science você começa a olhar muito fica meio deprível mas o que que acontece essa retração da economia de 2008 ela faz com que os recursos disponíveis para tal da ajuda internacional empolhem não só do ponto de vista de governos mas também de fundações a maior parte dessas fundações aspas filantropia ou filantropia como a gente quiser acho que tem que tomar essa cuidado com visão conspiratória já é aquela coisa assim não, o sujeito recebeu financiamento da Ford a CIA estava ligada a isso então quem trabalhou para a fundação Ford era a gente da CIA cuidado né quer dizer eu não acho por exemplo que o Jackson Pollock fosse a gente da CIA mesmo que a CIA possa ter financiado em parte a exposição dele na Europa fizeram coisas interessantes assim a fundação Rockefeller foi fundamental para a desenvolvimento da saúde pública no Brasil ela é responsável pela criação da faculdade de saúde pública escola de enfermagem em São Paulo então assim mas estas entidades inclusive a fundação Ford colaborou para o nosso plano aqui retraíram brutalmente porque a grana que elas têm está nesses fundos a fundação Ford em particular perdeu 30% do seu recurso na noite por dia nesse esvazamento dessa bolha e essa crise então você teve uma redução do financiamento do outro lado e um agravamento de uma sete problemas estruturais nos países mais pobres você tem essa redução de recursos e aí você tem uma maior relevância dessas agências privadas e aí o Grincia estava chamando atenção em particular da fundação Gates aí o que acontece você tem um dinheiro grande que a fundação Gates está investindo eles acabaram tendo o poder de jantar política inclusive dentro dos Estados Unidos a política educacional americana no momento é uma merda que está fortemente influenciada pela lógica da fundação Gates então eles acabam tendo esse poder é o que você fala a OMS ela é um órgão das Nações Unidas ela tem uma plenária com cento e tantos países representados a fundação Gates responde a três pessoas Gates pai, Gates filho e a esposa dele isso é um problema inclusive do ponto de vista se a gente pensar para a questão da democracia o que isso representa com as políticas de saúde você vai ter um presomínio de uma perspectiva que ela é tecnocrática e economicista essa ideia se você for ler os próprios documentos do Banco Mundial eles estão horror a política quando eles formulam o negócio essa ideia é que eu tenho que blindar o meu belo plano intelectual das influências políticas como se a política fosse inerentemente não que não tenha problema eu estava suingendo mas eu estava até conversando no outro dia para me dizer assim por pior que o parlamento seja o parlamento aberto é mil vezes melhor do que a alternativa então essa ideia de você ter uma coisa que a ciência vai dizer o que a gente tem que fazer embora exista um papel fundamental para o ético na definição de política a política por definição do âmbito da política pública ela tem que ser definida em uma negociação política e essa questão é economicista então se não tem que custar festividade a gente não vai fazer você tem a formação de uma relação que é neocolonial se você acaba reproduzindo as relações metrópole e colônia elas são relações de subordinação você não tem uma relação entre iguais isso vai se referir na própria ciência eu participei eu escrevi junto com alguns colegas um artigo falando sobre um aspecto específico disso que era a proposta da circuncisão como política de prevenção na África a gente fez uma série de artigos e teve um sujeito que se tomou de dores e resolveu dizer que não a gente falou assim não ele falava isso tem um caráter neocolonial você tem os brancos indo para a África fazendo pesquisa para dizer o que os negros da África tem que fazer com a sua vida aí eu falava não mas teve vários participantes vários pesquisadores locais participantes da sua pesquisa eu falei é até teve mas se você for ver nenhum deles é primeiro autor e eles estão sempre em minoria da composição dos artigos então acaba se expressando inclusive na ciência você não tem se tiver algum é muito pouco controle social por conta dessa coisa o pacote já vem fechado lá de fora tem um episódio também de novo não sei se é se não é velha Benetrovato não sei se é verdade mas faz sentido que teria um sujeito vindo com um plano econômico fazer visita na supervisão do UFMI que em dois países aqui na América Latina caiu alguma coisa na Avenida e trocou os papéis e no final falou o nome do país no tempo todo errado mas era exatamente o mesmo plano ele só tinha feito uma busca de substituição na Bolívia e outro na Bolívia 4 uma coisa assim que a receita era a mesma para todo mundo subordinação a interesse econômico é aquilo que eu estava falando quando eu digo que eu tenho uma meta para o superávit primário eu não tenho uma meta para o IDH eu podia ter uma meta para o IDH eu podia ter uma meta assim não a minha meta é que eu reduza a incidência de AIDS em tanto a minha meta é que eu elimine a malária no Brasil a minha meta custe o que custar o Estado existe para isso a política pública ela está definida em função da população então eu vou me virar para arrumar dinheiro para fazer essas coisas ou pelo menos chegar perto não, a meta é um superávit primário então a meta é eu tenho que garantir a arrecadação para pagar juros eu tenho que garantir o ganho da classe rentista o teste que se exploda fica com a soca mas eu tenho que garantir o pagamento desse pessoal e aí isso leva a uma série de consequências concretas do ponto de vista dessa política eu já falei que essa coisa é a sexta básica de saúde em oposição à ideia da cobertura universal a ideia de focalização então em vez de trabalhar com o universal em vez de trabalhar com o direito do cidadão eu vou fazer política específica para um grupo ou para outro não que isso não tenha até eventualmente seu lugar o problema é se a minha política está toda reportada dessa forma se eu não tenho nenhum lugar para o universal na minha política pública aí a coisa começa a ficar complicada e um exemplo que eu acho particularmente interessante é o da carga da doença isso aí foi um negócio que foi inventado de um jeito chamado Christopher Murray que é um professor de nada ele criou uma angústia a partir disso ele tem um centro sobre esse negócio que olha a lógica que está por trás disso que assim há várias coisas razoáveis só que como em várias outras situações são levadas a exagero tradicionalmente como é que a gente fazia como é que se fez na história para pensar o estado que sabe de uma população e que por isso que as coisas seriam mais adequadas você trabalha com estatística de mortalidade então você tem lá a CID a classificação internacional de doenças a origem histórica delas é uma classificação de causa de mortalidade depois é que foi abandonada esse nome ela começa no final do século XIX com uma classificação britânica de causa de mortalidade que o Departamento de Saúde da Lívia das Nações vai transformar num acordo internacional que progressivamente se vira hoje em dia é um acordo internacional patrocinado pela OMS que faz revisões periódicas e você tem lá a gente já está na décima preparando a décima primeira qual é o problema que isso tem? eu só estou considerando quem morre eu posso ter uma doença extremamente incapacitante que não leva a pessoa à morte ou não leva imediatamente eu não estou levando em consideração então eu posso ter coisas como por exemplo doença mental ou transtorno mental se a gente não quiser usar esse nome que é extremamente debilitante tem um custo enorme para a pessoa e para o sistema de saúde e não vai aparecer estatística de mortalidade ou vai aparecer muito pouco então você procurou criar um indicador que fosse sensível e aí tem uma proliferação dele qual é a ideia de que você trabalha quando você trabalha com mortalidade você tem uma mortalidade você tem mortes que são evitáveis eu trabalho com uma noção que é anos potenciais de vida perdida quer dizer assim sujeito podia ter vivido 80 anos ele morreu com 60 por causa do infarto morreu com 50 porque foi atropelado morreu com 20 porque tomou um tiro perdeu 60 ou 50 ou 30 anos de vida e aí a soma desses anos potenciais de vida perdida vai me dar a magnitude que aquele problema de saúde representa o que eu poderia ganhar com a intervenção em cima daquilo então se eu intervenho e evito essas mortes eu prolongo a vida das pessoas especialmente pessoas em idade produtiva vão estar contribuindo para a economia se você quiser usar o sexo assim então o que eu faço adaptando isso? eu faço anos potenciais de vida saudável perdidos e aí eu faço eu não perdi completamente eu trabalho com uma fração e essa fração é determinada em estudo antropológico você diz que eu estou assim você viver 10 anos deprimido você viveu 10 anos com 70% ou 60% ou 50% da sua saúde você viveu 10 anos com paralisia com tetraplegia você viveu 10 anos com só 10% da sua saúde então ele faz uma série de escalas assim e aí você faz uma conta e você tem uma ideia da ordem de grandeza e você pode priorizar quais seriam os problemas de saúde mais graves de uma população que portanto mereceria maior atenção qual é o problema disso? é que essas coisas todas dependem de pressupostos arbitrários o professor Joaquim recentemente aposentado da epidemiologia aqui da MS que trabalhou no estudo brasileiro que fez isso ele me disse olha só eu mudo um parâmetrozinho aqui eu inverto a ordem dessas coisas o que era o primeiro passa a ser o décimo o que era o décimo passa a ser o primeiro então é uma ideia interessante é pode prover informação interessante pode mas é um elemento da formulação do político e isso passa a ser anotado dentro dessa lógica tecnocrática como a definição da política então assim eu fiz o meu estudo de carga da doença a minha prioridade de investimento está definida eu não tenho mais o que discutir eu não tenho negociação política possível porque essa é uma verdade científica do que realmente qual é a realidade última dos problemas de saúde daquela população o que evidentemente está sujeito a profundidade dessas sensibilidades todas a parâmetros que são arbitrários a manipulação e aí tem uma série de interesses quando estão colocados em cima disso e isso está ligado de novo diretamente a essa questão da globalização porque aí quando você tem Banco Mundial Banca esse modelo e ele acaba sendo vendido como a última grande coisa do ponto de vista da saúde e todos os países tem que fazer o seu estudo de carga da doença e todos os países tem que determinar a sua política de saúde a partir daí não teria essa questão dos viéses de estudo não teria um órgão que poderia fiscalizar digamos assim fazendo um controle de qualidade da metodologia porque tem vários artigos publicados sobre critérios de qualidade de um estudo de recomendação guidelines para o autor seguir para publicar numa revista boa e tem os critérios de viéses de estudo não teria um órgão capaz de fazer isso? que seja o estudo eu sempre vou ter um certo grau de indeterminação porque isso é da natureza da ciência quer dizer, quando eu faço o estudo eu tenho uma possibilidade de fazer uma afirmação provisória em relação àquilo que eu estudei é claro que eu vou estar sempre brigando com a perfeição etc, etc do ponto de vista da política eu não quero ter uma certeza científica eu quero ter a melhor opção possível negociada entre todos então são duas lógicas muito diferentes então assim, mesmo que eu tivesse algum órgão que pudesse fazer isso eu estaria continuando funcionando também na lógica da tecnologia eu posso até ter estudo de melhor opção e assim, provavelmente são estudo de muito popularidade o cara não é competente e tem um centro onde eles trabalham só com isso eles não são mal feitos a questão é que existe uma fragilidade inerente à própria metodologia e à lógica o problema não é o estudo o estudo é muito interessante ele produz coisas interessantes a própria questão você tem, a gente vai ter uma aula disso em algum momento você tem toda uma discussão sobre saúde mental global que começou a partir disso porque a saúde mental passava despercebida então isso deu uma elevança eu não estou tirando o médico o problema é você assumir que isso diretamente vai determinar a prescrição do público não vai ser um elemento a ser considerado naquela determinação de prioridade a privatização que a gente vê desse órgão que tem agora dentro dos hospitais públicos principalmente universitários o que você acha disso? como é que está? é só avisar? sinceramente, não faço a menor ideia eu não sei se... como é uma entidade pública eu não sei se está acostumado a privatização as OS são entendeu? o que está acontecendo, por exemplo, em relação só que aí você tem um problema que vai embarrar nessa lógica contabilista que eu estava falando ontem se você for contratar pelo Estado o número de pessoas que efetivamente é necessário para que o SUS opere você vai violar a lei de responsabilidade fiscal porque a lei de responsabilidade fiscal limita a quantidade máxima de recursos que a entidade pública pode gastar com o pessoal então em parte esse processo de terceirização foram criados para triplata porque aí você contrata um serviço e não pessoas além disso é uma forma de driblar a estrutura rígida de remuneração do serviço público então é uma política de pessoal no setor público horrível tanto faz você se matar de trabalhar não trabalhar nada investir na sua carreira se qualificar ou não qualificar você vai ganhar exatamente a mesma coisa então você vai ter a situação no lugar onde você tem um posto de trabalho então se está se matando de atender os pacientes e o outro que vai de assim já não perdura os alertas de esgotar o café no bote os dois gatos estão ganhando exatamente a mesma coisa e a terceira questão é que você tem uma legislação o setor legislativo no setor público que trava qualquer tipo de administração e não se entenda desse negócio com uma tentativa de fugir dessa legislação de uma prática acaba que isso na parte da corrupção você fica com uma coisa sem controle aí você tem essas OS aqui no Rio de Janeiro gastando um ciclo com uma futura em passagem aéreo que tem para que o negócio está funcionando dentro da cidade porque que precisa de passagem aéreo que imposta não precisa de um avião para pagar ainda não sei tem que pegar a paleta desse qualquer dia desse a gente já chega na barra de helicóptero mas por enquanto ainda dá para indicar sei lá é então eu acho que isso é um nó complicado quer dizer o gastou um tempo atrás estava falando na ideia de você criar uma autarquia para o SUS tipo um SUS é só qualquer coisa que você tem uma entidade que organizasse inclusive uma carreira federal para o SUS que isso atenderia a uma série de outros problemas porque onde você tem carreira federal por exemplo você tem com todos os problemas eu acho que uma das poucas coisas do serviço público que tem uma política de recursos humanos consistente, decente é com o militar ali é tudo é bairro pouco o cara vai tendo a sanção funcional menos o último passo da carreira quando chega em general milanhas que ele tem que tomar um recurso mas a progressão funcional vai dependendo dos cursos que fez até a nota que o SUS já teve no colégio militar para contar para a promoção e você tem essa coisa você entrou agora você vai servir na Amazônia e só depois que você tiver feito um tempo de serviço na Amazônia que você vai conseguir trabalhar no Paraná para depois finalmente no final da carreira você está muito grande isso no caso é juiz federal mais ou menos a mesma coisa então seria importante se você pudesse ter alguma coisa assim para a área da saúde mas eu acho que tem uma série de desafios que eu não sei como é que a gente está a ponto porque estão extremamente limitados por essa lógica legislativa que foi de certa maneira imposta de controle fiscal garantir a arrecadação para garantir o pagamento dos juros é a coisa mais importante do Estado brasileiro se você for prestar atenção no discurso que as pessoas falam o resto é secundário com o dinheiro que sobra a gente faz política pública em relação a esse peixe eu não sei te dizendo eu não sei qual é a natureza da política dela eu já ouvi uma série de informações conflitantes então nessas situações eu prefiro não está compreendido eu sei te dizer que as OS privadas tem criado uma série que elas foram pensadas eu fui pensado para resolver problemas e elas acabaram criando mais ou menos que resolvendo então a solução desse problema eu acho que passa tanto de acordo e passa também por estações de serviço de qualidade o Gastão falando aqui de uma banca a coisa mais revolucionária que a gente possa fazer no momento é atender as pessoas da melhor forma possível se já seria uma revolução de serviço não respondia exatamente a questão da Índia e da China em relação aos medicamentos no Brasil me lembrou uma questão não interessante mas aconteceu hoje em dia mergulhamos um pouco nisso na época ainda que se faça o licenciamento como só a gente pode estar gravada como só se todo o Aralianço que tem que ser produzido existe algumas coisas que acontecem entre os tratam a ser hoje eu não estou investigando eu não estou registrando por exemplo no Citaxel medicamento para o câncer a indústria que tem essa patente ela tem muitas preocupações para ali o ato do lucro ou logo o que seja ela protege de outro jeito as vezes por exemplo o incidente então ela sabe que o incidente por exemplo pode ter qual que é o salto da descontração e tem um papel preponderante da atuação do princípio antigo então por mais a gente obriga a produzir eventualmente o produto para bem gravado no terceiro eu não vou provavelmente não teria acesso aquele fornecedor da matéria-prima que tem uma trativa de câncer segundo a matéria-primensiva e simpatilensiva no caso do docexel há uma preocupação que até farmacopeia que eu não estou com a batalha no ativo no tempo é dosar o resíduo de 7 7 do docexel que é extremamente tóxico mas isso depende de um fornecedor de matéria-prima que tenha uma produção que vá chegar a matéria-prima que muito rasteiramente era o resíduo desse 7 docexel então há mecanismo que não só se faz por dentro da proteção patentária mas se faz por outros caminhos do fornecimento do fornecimento para ela se você fornecer para ela nunca é mais bom com 1 bilhão para você ou ele já tem um contrato que ele não pode fornecer só tem um contrato com o comercial então isso não se preocupou muito a ela e um pouco isso se preocupou antes da história do taxol do taxol a empresa a brista produzia o taxol do taxol e ela deu um tiro no pé ela usou a técnica de desacreditando o concorrente que era a que era o que foi a expressão que funcionou acusando que não era o principativo não era sempre sintético porque eles eram natural os taxanos lá da Califórnia então eles fazem esse tipo de disputa que às vezes é validado sanitário e a mente das inscrições eu estou falando décadas agora não estou falando décadas de 2000 não estou falando do período do governo militar não estou falando da história recente e aí a vida já estava criada ela já existia ela nasceu com os propósitos de parar lá de dignos e maravilhosos e né como dita como FTA brasileira então a própria agência pode você não é o que é o que é a gente fica o que é a própria agência pode não estar verificando esse paralelo que afeta no fim o mercado afeta o acesso e até a equilidade que o preço no fim fica regrado por esses metamílicos que não são bairros as barreiras da rifária são as outras barreiras que são construídas fora do país e às vezes os olhos são vendados dessas instituições não os paléguas lá eu tenho paléguas na riqueza por exemplo fantástico fantástico qualquer vez mais clima mais cultura então só queria botar o senhor seguindo meus paléguas e às vezes o mecânico de um dia que se lembra o episódio que é uma interessante vitória que você faz o problema entre o ciclo das condutadas das batelhas mas há momentos que o resultado na clínica o médico não vai verificar o que vai ser vou voltar melhor aqui isso não é um problema que a gente tem com relação no geral com relação genérico o medicamento genérico você tem que comprovar a biodisponibilidade e a bioequivalência você não tem que fazer um novo ensaio com ele mas nem sempre você consegue fazer isso exatamente por conta dessas coisas que não é só a substância básica mas o meio de administração e você me lembra uma outra coisa que é muito importante mas lembra que aqueles princípios do outro lado do consenso posto a questão da desregulação assim para o próprio capitalismo funcionar você precisa ter uma regulação pesada do mercado financeiro do poder porque é muito fácil você criar especialmente em determinados tipos de áreas econômicas de áreas de produção já da tecnologia que você tem barreiras de entrada eu não vou criar um laboratório farmacêutico na minha cabeça agora eu não vou criar minha indústria automotiva tem todo o setor da economia tem uma série de setor de economia que você tem barreiras de entrada um novo player para entrar nesse setor tem muita dificuldade e assim você acaba formando o onigopólio então a carteirização uma série de coisas que pode estar acontecendo ela só pode ser impedida por uma regulação e ficar no estado e essa regulação precisa de dinheiro essa regulação precisa de funcionários aí começa com as coisas o estado brasileiro em chave o caso que ele estuda em pé que mostra que a proporção de funcionários o número de funcionários que o Brasil todo tem em relação a população é menor que os Estados Unidos mas isso não se comenta é que significa que você teria que ter um setor extremista de pessoas bem treinadas bem qualificadas com a remuneração que significa que não gastar então assim para que você possa ter uma regulação que cai você teria que ter que ter um investimento público nisso que não está tendo e a segunda coisa que me lembrou você estava falando do exemplo da Thailândia que também usou o mecanismo de contento usar no sequência de uma história de licenciamento compulsório e as empresas chamas se você fizer isso não tem mais nada aqui não fizeram isso no Brasil porque a gente tem um certo tamanho mas assim dentro desses apontos internacionais está acontecendo coisas absolutamente absolutamente por exemplo o Uruguai resolveu adotar uma legislação anti-tabagista e uma das coisas que eles fizeram que é uma recomendação internacional é de proibir padronizar as embalagens de cigarros então você não tem mais embalagem colorida não tem logotipo não tem nada a ideia que a Austrália fez isso também a ideia que você teria um negócio de cartão de forma da mesma cor só com o nome do produto usando o mesmo tipo de letra para todo mundo com a mesma cor o que a Filipe Mourdes fez entrou com uma ação no gasto que isso é uma infração do seu direito de propriedade intelectual que não está deixando usar marca ou está dizendo como é que a marca tem que ser a população total do Uruguai é metade da população do Rio de Janeiro então você imagina um país que o peso da Filipe Mourdes uma empresa com o peso da Filipe Mourdes é entrando com ação judicial no Fórum Internacional contra um país do tamanho do Uruguai e aí o pessoal da Fundação Gates e outras fundações da Filipe Mourdes se comprometendo a ajudar o Uruguai com os custos de destinação mas se não fosse esses caras estavam perdidos então entre outras coisas esse tipo de acordo e aí o que está acontecendo agora eles estão negociando todos esses acordos internacionais de comércio de comércio vem cláusulas que são absurdos de limitação da soberania nacional eles criam tribunais e retinam a soberania do tribunal nacional então eu posso processar você para uma corte que não está subordinada que foi feita especificamente para esse tratado e que vai passar ao largo da justiça que o seu país não interessa para a sua legislação e se você foi declarado culpado está lascado então agora eles estão tentando forçar esse acordo tratado transpacífico que tem exatamente essas mesmas falas isso já ferrou com uma série de agricultores do México já ferrou com gente do Canadá porque é um processo que é um sistema de decisão paralelo que está subordinado a um acordo internacional ou seja está subordinado a interesse comerciais não a lógica da justiça não a constituição do país é um país que está paralelo transnacional impondo da situação mas como é uma coisa internacional do país ele fica subordinado a isso não além dessas questões agora eu não quero falar daquele patente que a gente vai ter uma expressão sobre isso mas assim há o tipo de manipulação que está fazendo uma loucura que eles ficam fazendo uma série de produtos para serem um prazo de proteção que eles não já bebem se você está sempre renovando algum maneiro eu ter um caso cérebro que é o que do estado você pode atender não só você pode atender a mulher você pode atender o processo de produção e você pode atender o uso então é lá ele que fez a focetina que que começou durante 20 anos com o uso do percíl que é o o prozac quando extinguiu a patente do prozac ela licenciou para uso como sarafem para tratamento da chamada síndrome disfórica que é a tensão pregestral que inventaram o diagnóstico para isso também então ela estendeu com mais um ciclo e coincidentemente no momento que cessa a proteção patentária do prozac começa a aparecer na literatura uma série de artigos mostrando como o prozac aumenta o risco de suicídio de pacientes jovens então tem uma série de coisas muito complicadas acontecendo a gente tem só uma ideia do topo do iceberg mas que tem a ver no final das contas com esses processos a questão mais complicada é a verdade das diferenças de poder que são criadas é que são amplificadas por esses processos de internacionalização que você você é diz diz existe esse processo em português você tem em inglês você desenpodera mais ainda quem tem pouco poder aumenta a concentração de renda de bem de serviço na mão de cada vez de urgente história do grupo por cento dentro esse aqui hoje em dia 46 famílias tem metade da riqueza mundial e tem mais do que a renda total de não sei quantos quanto mais mais como são atendentores que têm interesse de sustentabilidade acho é bem complexo mas só dentro dessa fragilidade do estado nacional de uma maneira de desenvolvimento social abaixo da questão econômica e dentro da nossa perspectiva você tem a terra com o seu sistema que é mais universalizado de saúde está espantelando queria que você desse alguma prospecções em relação ao SUS que você pensa que a gente quer manter o SUS sistema único de saúde mas dentro de toda esse emaranhado econômico e como é que você vê se é possível falar isso resumidamente se eu tivesse a resposta se eu tivesse a resposta eu ia candidatar no ministro então olha só eu acho tem dois aspectos nessa questão a gente tem uma limitação importante que tem uma crise econômica mundial mas a solução tem que a gente está paralisado numa discussão idiota de impítica ou não impítica que não se distribui nada para cometer política o que tipo de governo que a gente quer para que a gente quer governo qual o país que a gente quer que seja feito qual é a definição do estado bem social que a gente vai querer ter sabe qual é o tipo isso está fora assim há muito tempo que está fora de qualquer tipo discussão uma política se resumir uma espécie de fofo extremamente empobrecido quando você não dá a discussão de uma questão de furo inclusive isso que o SUS quer na ausência dessa discussão o SUS está sendo coletado eu acho que tem que dar resposta política para isso a resposta otimista que tem que o SUS começa a ser gestado e a luta política por implantação é necessária o contexto muito mais difícil do que a gente tem agora o começo da reforma sanitária é dentro da estadura então acho que tem que também tirar a bunda da cadeira se não houver a política de ocupação então se você não tem corrupção existe uma pressão política para que o SUS funcione não vai funcionar eu acho que foi muito importante o evento que foi feito aqui foi segunda feira não 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 eu acho que essas coisas tem que ser explicada e a gente tem que procurar dar mais visibilidade para isso e eu acho que nisso tem outra coisa que é muito grave no Brasil também que é a batalha da comunicação que está saindo aqui há muitos anos eu estava escrevendo o processo ficado na mão de um livro manual de administração hospitalar esse manual tinha um capítulo sobre marketing na saúde isso foi ainda na época pré-SUG e a abertura desse capítulo citando de memória de marketing nação diz assim a má qualidade dos serviços prestados pelo INAMS oferece excelentes oportunidades de negócio na saúde mas textualmente isso substituir INAMS por SUS eu diria que é o contrário para que eu possa ter excelentes negócios na saúde eu tenho que ter um setor público que ou é de má qualidade ou é percebido como de má qualidade uma boa parte das pessoas assim sem passar a mão na cabeça há problemas há problemas sérios há vários gargalos importantes principalmente no acesso a procedimentos a melhor publicidade porém a maior parte das pessoas que falam do seu uso pelo menos não usa acho que não usa porque está usando a vigilância sanitária essas pessoas e tem um problema específico do Rio de Janeiro que até hoje não foi relacionado que é a dimensão do aparato hospitalar porque a gente tem que não tem igual em outro lugar no Brasil porque aqui era a capital na época dos IAPs todos os setores dos IAPs obviamente eram aqui então construímos vários hospitais cada IAP tinha o seu IAP do bancário IAP do industriais IAP do comerciais maríticos etc, etc que são os hospitais com sucesso mandaram em lavoura etc, etc que até hoje não se equacionou direito quem faz com aquilo municipaliza desmunicipaliza estadualiza municipaliza bolsa federal é assim e aqui tem que pressionar para que de fato haja o que se gaste sabe que tem uma locação orçamentária assim tem propriedade administração de gestão do SUS tem mas o recurso é suficiente é insuficiente desde que o SUS foi criado porque logo no início quando o início da redemocratização quando ela foi presidente do IAPS um dos passos fundamentais de plantação do SUS foi exatamente repassar o IAPS para o Ministério da Saúde o que acontece com isso? instantaneamente o serviço de saúde de atenção à saúde que era exclusivo do trabalhador convívio informal passa a ser direito de todo o cidadão brasileiro então você aumenta a quantidade de pessoas que tem acesso ao serviço que tem direito só que o orçamento que estava no Ministério da Previdência para o IAPS não foi para a saúde ficou na Previdência que era mais ou menos 30% do orçamento total da Previdência era para gasto com assistência saúde então o SUS já começa aumentando a base de cobertura das pessoas que ele vai atender e diminuindo a quantidade de dinheiro que está dentro do sistema e esse desequilíbrio não foi resolvido até hoje quer dizer o que saiu da PEC 19 foi uma brincadeira porque ele mexeu no texto para no final das contas ter um concurso de perdura o que é todo o financiamento que estava dado é possível falar nas circunstâncias atuais para que a gente tenha dinheiro no morro no SUS em caráter de emergência é ver o CPMF em todo horror que as pessoas possam ver é isso é um imposto ruim num certo sentido ele é regressivo porque de novo ele também incide desproporcionalmente no consumo mas não é um imposto tão grande assim eu lembro que quando a CPMF acabou se dizia o CPMF tem impacto no infacionário é aumento dos preços acabou a CPMF eu não me lembro de um bolzinho vendido mais barato por causa disso esse argumento também é meio falacioso mas assim sem dinheiro novo você não aí eu concordo com o CPMF quem é a favor dos seus pelo menos toda a história desse momento tem que defender o imposto novo sem isso não vai ter grana para fazer mas aí é um imposto novo para somar o que já está colocado não é para fazer a sacanagem que fizeram da outra vez que foi o motivo do já ter começado por ter não sei se você lembrou disso tem gente aqui que deve não era nem nascer mas assim o Fernando Henrique usou o prestígio político do já ter com a Câmara dos Deputados para negociar com a CPMF ela foi aprovada imediatamente o recurso que entrou da CPMF por um lado foi retirado do doceano do outro então ficou exatamente o problema ele pediu o planete saiu quando o cerco e o ministro da saúde semelhaníssimo mas é então assim é para entrar a margem não é para substituir é para ser uma suplementação para que a gente possa ver porque assim saúde é uma coisa cara é uma brincadeira não é baratinha entendeu e assim por melhor que seja a proteção primária de saúde por melhor que seja a prevenção você vai ter gente que vai precisar de fazer cirurgia de academia você vai ter gente que vai precisar de fazer quimioterapia para câncer praticamente toda quimioterapia para câncer no Brasil a parte do SUS toda a tratamento de hermandiários é fato pelo SUS uma boa parte das cirurgias de alta complexidade são caras pelo SUS sabe o que acontece se você tem uma competição desigual que assim na medida que sobe o nível de complexidade você começa a ter uma disputa da classe média pela utilização do serviço do SUS você não tem ninguém na classe média disputando o espaço também pensando a família mas quando eu preciso fazer uma ressonância magnética quando precisa fazer uma cirurgia mais complicada enquanto a gente vai passar a fila porque estudou sabe no ginásio estudou com alguém que agora é médico do hospital tal o seu médico particular é médico do hospital então você começa a mobilizar essas mercadeiras relações pessoais aí você vai passa você começa a criar uma competição que piora ainda mais o problema do acesso de saúde você tem que ver vários benefícios para a nossa atração primária a dificuldade que você tem ao gargalo quando você precisa ir escalar então assim tem um elemento numa tese do o 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 quando as pessoas usavam para ter acesso ao serviço saudável então numa cidade onde você já tinha praticamente 100% de cobertura do programa de saúde da família do o as pessoas preferiam ir para o serviço de emergência porque assim você vai demorar para ser atendido às vezes vai demorar muito mas o que você precisa fazer você vai fazer lá você vai fazer o hospital você precisa de interna você interna enquanto Então, se você está no céu da família, o médico pede uma personografia, você vai ter que entrar em outra fila, se plantar marcado aqui a três meses, você sabe se lá se vai ser a pergunta. Então, se a gente não resolve esse problema da referência, da outra referência, e desse caso que tem para passar por isso, vai continuar com o problema, não sei se é a resposta dele. Acho que tem uma outra questão também que vai entrar na equação, tanto nessa coisa local, quanto se a gente for para viver um global, que é a questão da opinião pública, da percepção das pessoas, desses processos. A gente vê isso acontecendo aqui, o SUS não presta, toda a aula que a gente vai dar é o mesmo discurso que a gente começa. Então, tanto é que é um papel que eu assumo para mim, como professora, de ir lá no local e explicar como é que é, e é trabalho de formiguinha, porque a princípio eu passei quatro anos num campo extremamente inóspito, fazendo pesquisa, e era isso, não funciona. Mas por que ele não funciona? Aí, conversando é que a gente vai vendo, a maioria das pessoas não sabe que vigilância sanitária está no SUS, não sabe. Não sabe que quando acha barato no restaurante e liga para aquele telefone, ela está usando o SUS. a questão também do imaginário popular sobre o que é o sistema de saúde, sobre a doença, sobre como deveria ser um atendimento em saúde, essa coisa do, tirou dinheiro da saúde, tem que botar dinheiro na saúde, ninguém, muitos, muito poucos, entre nós inclusive, sabe como funciona botar e tirar dinheiro de algum lugar. Acha que é assim, ah, porque o ministro resolveu, porque a presidente resolveu, porque o secretário resolveu, e não é assim que funciona. Quando a gente vai pensar em nível global, eu acho que isso também conta, porque quando eu digo que a Organização Mundial de Saúde falou o quê, gente, isso tem um peso, porque assim, não é mais o secretário de saúde da minha cidade, é a Organização Mundial, tipo, tem muita gente que eu suponho que seja muito gabaritada pensando nisso, e a gente sempre tem imaginário que isso é decidido cientificamente, não tem essa, não é, né. Então, muitas dessas coisas globais que a gente vê, que o Kenneth falou, e vocês vão ter alguma disciplina, passam para a população em geral com coisas ótimas, excelentes, não que não sejam, nem que sejam, mas é muito difícil para a opinião pública em geral ter uma capacidade de análise da política, até porque a política virou flow-through, então a coisa não é só equacionar aqui dentro do congresso, da secretaria ou das organizações internacionais, é ainda lidar com a comunicação de massa e a opinião pública, que estão ali, ó, num acordo bem interverso, né, é isso, eu só queria... Isso vai para uma série de coisas, por exemplo, a gente aqui na universidade, né, estava conversando isso ontem, o pessoal que estava lá na Assembleia, é, o que vai fazer diferença no final é ter um tipo de apoio popular, se as pessoas não sabem nem para que a universidade serve, o que a universidade faz, né, e a gente não vai mudar isso falando em trânsito, mas acho que as pessoas estão mandando para casa e levando um beijo, né, é, a... Isso é uma coisa complicada, né, porque se você comparar com São Paulo, a população do Estado de São Paulo tem a Ruspo como patrimônio, isso tem a ver com uma história diferente, porque a Ruspo foi um projeto da Evite, com o Istã, com a Polônia, com a Polônia, com a Polônia, mas você não tem necessariamente isso, com relação ao Oeste, talvez tenha com o Pedro Ernesto, porque é um hospital, mas essa percepção do que a universidade traz para a população do Estado, ela é opaca, ela só aparece da pior forma possível, né, porque eu penso que ela é isso, eu não fico irritadíssimo, eu estou mostrando as coisas, o Oeste está destruído, o Oeste não está destruído, a gente está passando uma série de dificuldades, mas ela exige, eu achei essa frase um pouquinho melhor, né, que está assim, e produz coisas, duas coisas, então, eles continuam tudo, mas essa certamente essa é a questão de novo, eu acho que essa é uma questão política, de um tema rústico, né, mas essa daí está cada vez mais uma medida, isso aqui, eu fico vendo, isso é uma, eu acho que é interessante a gente olhar para o cenário internacional, né, eu acho que um dos precados extremamente defastos desse processo de todos é o descrédito geral na política, eu não sei quem viu o símbolo do Michael Moore, num pedaço do filme, ele entrevista o Tony Baird, que era uma armada que eu falei, eu falei assim, recentemente, né, um de esquerda ali dentro do sindical, que é uma pessoa socialmente importante, ele um determinado fala assim, o voto é muito importante, e a estratégia que, quem não quer que as coisas aproveitem, é fazer com que os que votam se desapontem, se desistir esperança, né, no caso é mais grave ainda, porque nesse país aqui a gente tem o voto obrigatório, mas em país que não tem o voto obrigatório, as pessoas simplesmente não vão votar, né, ou passam a descreditação por isso tradicional e começam a apostar em uma notícia, como você tem a história do Trump nos Estados Unidos, você tem a emergência de uma série de partidos de extrema direita na Europa inteira, né, do Trump, então, então, isso faz parte, assim, não é que necessariamente as pessoas estejam, em alguns casos estão, são fascistas mesmo, mas não quer dizer que todo mundo necessariamente está fazendo uma aposta numa turística fascista, né, que vê naquilo uma coisa diferente disso tudo que está aí, só que esse afã de, sabe, acabar com isso tudo que está aí, você está jogando fora a passeia, criança, água, o talco, tudo que está junto, porque, se não tomar cuidado, você acaba tendo uma destruição de alguma coisa que a gente batalhou muito para conquistar, que é um processo democrático, assim, 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 eu vivi debaixo de uma ditadura, eu sei o que é isso, toda meta que a gente está agora, eu prefiro essa meta do que era antes, até porque a gente pode falar abertamente da meta, para todo mundo esticar, mas que a gente quiser, experimenta, se eu tiver alguém experimentar esticar a mãe de Médici, né, para poder ser a prefeitura, isso tudo, de não acontecer, ou pelo menos não de forma tão fácil, é, então acho que é mais um pouco assim por culpa aí, da própria esquerda, que está falando, do tipo de política que se rendeu a essa lógica, aqui no Brasil, assim, no caso do mundo, a essa lógica neoliberal, daquilo de, sabe, que você necessariamente tem que, é, você tem que seguir essa política, senão, é, você tem que seguir essa lógica, senão, é, você tem que seguir essa lógica.